Falo de galina, eu falo de gado, falo de galo, falo de galina Eu falo de tudo a noite todina, eu falo de reis, falo de cavalo Eu falo de gado, falo do entalo, falo da lua, falo do ar Falo do amor que foi pra amar, eu falo da chuva, falo do inverno Eu falo do céu, falo do inferno, porque é galope da beira do mar Eu falo da roupa, eu falo do terno, falo do amor, falo da paixão Eu falo do peito e do coração, eu falo da mata que troca de terno Eu falo do vento, que ele é galerno, eu falo de Cristo que é Jeová Porque essas coisas aprendi a falar, eu falo de juiz, eu falo de crítica Mas nunca aprendi a falar em política, não é de galope da beira Duma pessoa se foi paralita, se foi paralita, falo da pessoa Eu falo da chuva, falo da lagoa, mas eu não quero falar em política Eu falo da pessoa, se ela foi escrita e se minha cantiga ela vim julgar Eu falo de tudo que foi pra falar, falo da escola e falo do estudo Eu falo do estudo, que ele é espiritando, eu falo em tudo Eu falo da escola e falo da beira Eu falo até de cãumra cascudo, se você sabia que é grande eleitor Eu falo de Cristo que é nosso senhor, falo da espada, falo do escudo Falo do pequeno, falo do biúdo, falo de Maria e de José Gaspar Eu falo de Cristo que é Jeová Eu falo de tudo que tem condição, mas nunca falei então de eleição Cantando galope na beira do mar Falo de amor, falo de paixão, falo de paixão também namorado Falo de cidade, falo de estado, falo de vaqueiro, falo de jibão Falo de fazenda, falo de patrão E eu falo de uma rei, se foi pra eu laçar Eu falo de uma briga, se foi pra brigar E se foi pra brigar, eu falo de uma briga Você é quem diz como nunca cantiga Dos dez galopes na beira do mar Tem gente pensando que tem a fadiga Falando de político é muito legal Não falo em governo dessa capital, que se eu falar eu não vou nem liga Falo em deputado, me dá uma fadiga Falando em prefeito, me dá um azar Falando em ministro, não quero falar Porque essas coisas não estão de repente E eu morro e não falo do nosso presidente Cantando galope na beira Eu falo na água, que tem na vertente, que tem na vertente E eu falo em tudo Falo em Raquel de Queiroz, em Cama Cascudo Mas não vou falar no tal presidente Porque eu agrado aqui muita gente Mas também tem gente que eu vou desagradar Isso aí não é título pra sumir meu lugar Eu não falo em governo nem vereador Que isso não é arte Cantar o cantanteio Cantar o galope na beira Mas olha, eu não falo nem no senador Eu não falo em governo nem no deputado Nem no presidente que manda o estado Nem falo na paz de muito valor Eu não vou falar no vereador Se acaso eu falando eu posso atacar Que Luiz Justino já pôde votar no vereador E eu falo no rio, por isso que o meu verso é assim No ideia de galope na beira Eu falo cantando hoje nesse festim Agradando o povo que aqui me escuta Eu tiro o verso da minha conduta E eu jogo pro povo hoje no botiquim E o povo que escuta não chama de ruim Porque aqui assumo o lugar E tem o Raimundo que aqui é meu pai E assim que a gente faz é o fim da do dia Falando muitas coisas Mas não putaria nos dez galopes da beira Não falo em política que tá hoje em dia Que você conhece o valor que ela tem Porque candidato e eleitor tem cem E quando ele ganha faz a multaria Não dá o remédio Vai passando a elea fria Dizendo pro povo só para enrolar Mas essas conversas posso publicar Porque zeriador, deputado tem cem Por isso eu não quero falar em ninguém Então tá no galope na beira Quando é na política, cara, boa, tem E sempre agrada o seu eleitor Passa na casa e dedica, amém E depois se esquece, não dá o vinte Mas esse carato, Felipe, não tem Nunca majulei, nem vou majular Eu peço a Jesus para me ajudar Que sendo assim eu não ganho novo Depois que eles ganham Esquece do povo, tem galope na beira Mas com quatro anos já volta de novo Lá na sua casa, pra vó te pedir Você ia da porta Mas quando sair, ele diz Rapaz, problema eu resolvo Como é a família? Como tá seu povo? Como tá seu filho? A mulher como está? Precisa de alguma coisa? Eu quero ajudar É só pra pagada Que é enganada E duvido, repete ele E não faz nada Não quer de galope na beira Pois sobe pro povo E é só para assada Enganamos o povo Pra conversa boa Jogando conversa fora Que viver é à toa Porque político nenhum Eu não ouvo E os problemas deles Também não resolvo E também os meus Não vão me ajudar Por isso eu digo Fique no seu lugar Que o seu viver Pra mim não agrada Que nem um corpo desse Nunca me deu nada Dos dez galope na beira do mar Já vi candidato Pisar na calçada Dizer para mim Como tá que herói Já vai te falar Com uma alta voz Ele diz Rapaz, você me agrada Me diga se tu Toma uma bicada Se uma cerveja Você quer tomar Se quiser agora Eu vou lhe pagar Isso tudo amigo É enganação Que a raça desse povo Só tem a ladrão Mulher de galope na beira do mar Vou ter de um prefeito Da nossa nação Esse aí Esse sim tá fazendo E voltar de novo Nele eu tô querendo Que ajuda o povo Com um pedaço de chão Cadê o trator Pra população Que as terras do agricultor Lhe pôde rasgar Era duas horas E pôde aumentar E esse aí Ganhou a campanha Se se candidatar de novo Com certeza ele ganha Nos dez galope na beira do mar Se ele é um gigante Subir na montanha Lá em São Miguel O que ele tem feito Mas graças a Deus Tem um bom prefeito Na certeza ele Venceu a campanha Daqui a quatro anos De novo ele ganha Que é um Com o ministro Entrar Eu digo pra tu Sem ignorar Que é uma pessoa Que ama cultura Tem um macho forte Nessa prefeitura Noelha de galope na beira Esse é o derradeiro E a voz se limpura E a voz se limpura Esse é o derradeiro Tem um prefeito Que é um chuleiro Que engana o povo Lá na prefeitura Mas esse povo Felipe nunca procura Nunca procura Ele nem vem procurar Porque conversa boa Só gera azar Dizendo pro povo Que isso consome Que conversa boa Nunca matou fome Nos dez galopes Da beira do mar Saiu deles Eu tapei no seu nome Um prefeito bom Com honestidade Tá fazendo tudo Com nossa cidade Por isso aqui Eles é nome Seu nome Quem está fundido Ele mata fome Quem não tem nada Ele dá um lar Uma feira grande Pra quem precisar Por isso Coelho E eu não sou suspeito Lá em São Miguel O melhor prefeito Onde é de galope na beira Valeu